Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Deus, estou aqui para te dizer que Deus sabe que você está enfrentando um momento difícil, uma prova de longa data e que a sua força anda diminuída, porém, a sua crença não. Você não deixou de confiar na palavra, você não deixou os estatutos do Senhor, seu coração, esperando na salvação de Deus, anda desfalecido. No entanto, você tem orado, você tem clamado, você tem pedido muitas coisas para o Senhor, acreditando que irá recebê-las. Sabemos que, às vezes, irmãos, numa situação difícil, as nossas orações não são demoradas, elas são salpicadas, algumas palavras saem até embaralhadas. O nosso pensamento fica meio assim, turbado, confuso, a nossa mente também. Isso vai lá para o seio de nossa alma. No entanto, o Senhor que nos conhece, nos ajuda, nos sustenta, e mesmo que a gente enfrente uma guerra muito grande, Ele não permite que a nossa fé e a nossa esperança sejam luzes apagadas dentro de nós. Pelo contrário, elas continuam acesas, brilhando e refletindo aos céus a esperança que nós temos de um dia alcançarmos a nossa vitória. A nossa confiança em Deus é muito grande. Graças a Deus você tem passado as suas lutas e está nessa condição, uma condição de crença. Às vezes, irmãos, a gente anda até rastejando. Não importa. O que importa é continuar acreditando que no tempo certo Deus vai aparecer na nossa vida. E hoje eu estou aqui para te anunciar, irmãos. Continua esperando, você está de parabéns. Você não fez como muita gente. está passando por uma situação e, de repente, aquelas pessoas começam a botar culpa em tudo. Você não colocou culpa em nada. Você sabe que o que você está passando, enfrentando, sofrendo, padecendo, faz parte desse processo de salvação. Jesus Cristo não disse para nós que seria fácil. Em nenhum ponto da palavra a gente encontra ali facilidade. A gente sabe que Deus estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos protegendo. Mas quem tem que se revestir da armadura do Senhor para estarmos firmes nesses últimos dias, somos nós. E você tem feito isso. Glória ao santo nome do Senhor. Eu vou te trazer aqui uma mensagem curta, poucas palavras. Mas o que eu tenho para te dizer, eu espero que caia no seu coração como uma semente e no tempo cresça, brote, frutifique e floresça. Sinto dos céus que essa palavra vai cumprir na sua vida. Bem-aventurado seja você no campo, bem-aventurado seja você na cidade. Seja bendita a tua entrada, seja bendita a tua saída. Bendita também seja a sua amassadeira. Onde você colocar os seus pés, Deus colocará os dele também. Onde você colocar a sua mão, querendo que ali seja produzida alguma coisa, o Senhor colocará a mão dele por cima e haverá confirmação. E você vai cantar a sua vitória. Hoje você olha para o seu celeiro e está esvaziando. Mas o cesto sempre tem alguma coisinha. A sua lavoura nunca deixou de produzir. Acontece que os midianitas até agora vieram e causaram algum estrago. Permissão de Deus na sua vida, não foi a vontade. Mas Deus permite provas, confrontos, porque Ele sabe que o homem sabe, a mulher sabe. Não diminui na prova, Ele cresce. Ele floresce em fé, Ele floresce em esperança. Glória ao santo nome do Senhor. Deus tem olhado por você e para você. Sabe que você tem mantido, mesmo num momento difícil, uma retidão, uma sinceridade na presença do Senhor. E tem feito as suas coisas com muita honestidade. Então bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. O Senhor é o teu pastor, o teu socorro presente. Nada vai deixar te faltar. Ele vai preparar uma mesa farta na presença dos teus adversários. Um comichão quer chegar aí, quer soprar no seu ouvido, que não tem mais jeito. Irmãos, para Deus tem jeito. Para Deus não há nada impossível. E tudo é possível ao que crer. E crença é o que o Senhor tem encontrado no seu coração. Vim te trazer essa mensagem de luz, para que a treva não te tome. Vim te trazer essa mensagem de alegria, para que a tristeza também não te tome. Vim te trazer essas promessas celestiais, porque elas estão acima das promessas materiais. As promessas materiais estão vindo aí do seu adversário para tentar te iludir. Mas ele não vai te iludir, porque o Senhor é a verdade na tua vida. A verdade do Senhor é teu escudo, é teu broquel, te protege de todo o mal. Então, não espere em promessas materiais, não espere em promessas humanas. Não crie expectativas no homem e na mulher para você não se decepcionar. Se você tiver que criar expectativa em alguém na Terra, crie em você mesmo. Porque aí você sabe que você vai lutar, que você vai batalhar, você conhece a sua vida. E você não vai se decepcionar. Pelo menos você sabe que você fez a sua parte. Mas se tem que criar uma verdadeira expectativa, crie em Deus. Busque a palavra, ore, persevere em oração, não desfaleça na fé, não desista do seu sonho, não deixa de ir atrás dos seus objetivos, continue traçando metas para a sua vida. Mas sempre é como a gente fala, ensina e você já sabe, não precisa te ensinar. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E acredite, as demais coisas Deus acrescentará na sua vida, porque você merece ser um filho de Deus. Se é filho, você é filho do rei. E você vai comer e beber na mesa dele muito em breve. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado. E você vai comer e beber para a sua vida. Obrigado.